Sábado à noite, eu queria mostrar pra vocês que ó, minha cozinha tá em paz hoje Olha isso aqui, cozinha limpinha no sábado à noite Olha só, lavando roupa ali, por isso tá esse barulho Mas a cozinha tá limpinha hein E diante disso eu não vou sujar essa cozinha Porque eu vou fazer o que? Pedir comida Olá, sou o Milhoca, eu tô começando mais um vídeo E hoje é exatamente isso que a gente vai fazer Eu vou fazer um pedido de comida Que é comida que eu nunca comi E que a gente já viu algumas vezes no iFood aqui da região Que entrega aqui em casa Mas nunca pedimos E hoje é esse dia, porque eu não vou sujar a louça Quer dizer, eu vou sujar a louça, mas não vou fazer comida pra sujar a cozinha E aí, olha o que eu vou pedir aqui ó É comida turca Vou só delatar pra vocês aqui o combo que eu vou pedir Eles tem um combo aqui de comidas veganas Aqui ó, vegetariano e vegano E aí tem tudo aqui ó, no aplicativinho do iFood Olha o que vem aqui que eu vou pedir Dois kebab shwarma vegano Duas esfirra vegana Dois falafel E duas limonada turca Aqui, desde aqui, esfirra vegana Eu já comi né, mas eu não sei se feito por um restaurante turco é diferente Limonada turca, não sei o que é também Tem algum gosto diferente Falafel, eu já comi falafel ou falafel Já comi também, que é um bolinho feitigrão de bico Mas não sei se é feito por turco ou é diferente Agora kebab shwarma, isso eu nunca tinha comido Vou pedir agora, é, o preço de tudo isso, esse combo aí, R$ 79,99 Achei caro, né Pouco, veio o que, dois, quatro, seis Ah, vêm oito coisas, né É um kit pra duas pessoas Mas achei caro, espero que seja gostoso É, R$ 79,99 Dá pra pedir uns lanches também Mas lanches, já comemos lanches recentemente Vou fazer então esse pedido Vou esperar chegar e a gente ver se é gostoso Algum tempo depois, foi até rápido Acho que uns 20 minutos, meia hora no máximo Geralmente demora mais o iFood Chegou aqui, ó A caixa com todas as comidas E aqui, duas limonadas turcas Eu vou começar abrindo aqui as limonadas Porque, né, parece ser uma coisa bem simples Tem aqui, acho que cada uma tem 500ml Não sei quanto tem nessa garrafinha Ou 300 Deve ser 500, né Isso aqui Deixa eu ver o gosto que tem a limonada turca O que é uma limonada turca, gente? Tem cheiro de limonada Hum, é boa Tem alguma coisa aqui, ó De um gostinho de chá junto Hum Muito bom Não é só limão, não Achei que era só um limão diferente, mas não Tem limão e tem alguma coisa junto ali do limão Olha, nossa, é bastante coisa Peraí Deixa eu pegar um prato que é melhor Ó, aqui, ó A caixa, como é que veio Já peguei um prato ali pra pôr Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Ó Essas aqui são esfirras Aliás, veio uma a mais Porque tinha a promoção de uma por 99 centavos Então eu mandei pôr uma a mais Aí veio tudo isso aqui Ó Quer mostrar aqui, produção? Essas aqui são esfirras Ó, a esfirra é grande Mas Basicamente é o quê? Uma esfirra com molho, é isso? Tem uns cogumelo aqui, é isso? Bom Pelo preço, não sei se vale, né? Parece que tá caro ainda Isso aqui, ó Já é uma coisa maior Isso aqui é o Kebab Sharma, né? Tem um cabelo aqui, é meu? É meu Que susto Que susto, meu cabelo Deixa eu colocar aqui Gente, isso aqui eu nunca comi Mostra a comida aqui, produção Nossa, gente Tá quentinho, tá? É um lanche? Não, é um... Ah É aquele negócio enroladinho assim, ó Com um monte de recheio dentro Tudo vegano Tem umas carninhas aqui Parece vegana Tá quentinho Hum Tá com cheirinho muito bom também E aqui, ó Tem também o falafel Que é o bolinho de grão de bico Que dá pra fazer em casa também, né? Mas deve ter um gosto diferenciado Vou começar provando o que primeiro? A esfirra Essa esfirra aqui Que parece que é só uma esfirra de molho De tomar Mas tava escrito no anúncio Literalmente isso Esfirra Com um delicioso molho vegano da casa Não tinha mais nada na descrição Eu não sei se dá pra ouvir O que a produção falou Porque ela tá sem microfone Mas vamos ver Essa massa é boa Parece que não é muito ruim Nossa, caiu o molho aqui Peraí O molho é gostoso É bem gostoso Tem pimentão Cogumelo, realmente Tomate E só É uma esfirra Com molho em cima Só É tipo você comer uma pizza Sabe quando faz a pizza Que você passa aquele molho em cima Pra pôr o recheio Aí, tipo, para no molho É só isso A massa é fininha Ó Bem fininha a massa O molho é bom Ó Vou provar aqui agora O falafel Que é Os bolinhos aqui Ó Esse é o falafel Tá focando aí no falafel Agora sim Esse é o falafel Tá com uma cara boa Cheiroso também Vamos ver Bom Assim É bom Mas não tem nada especial Parece um que eu fiz Sabe Mas é bom Não é ruim É bom A esfirra é boa Não é, Pritão Você tá comendo aí também Eu achei bem sem graça Parece um molho de macarrão Em cima da massa De esfirra É, é o que eu falei Tipo, quem aqui quer comer esfirra Com molho de tomate Sim Isso aqui, ó É o grande chamariz do negócio Pode movimentar a câmera Eu achei que isso daí Era pequenininho É, grande Isso aqui é o chamariz do negócio Que é o shwarma Que é bab shwarma Vamos ver se é gostoso Nem sei como é que eu come isso Pimentão Parece que é realmente Nossa, tá desmontando Parece que é realmente Uma carne de soja, ó Tem um pouquinho de Acho que tem um pouquinho De arroz e quinoa Ó, dá pra ver aqui Parece que tem um pouquinho De arroz e quinoa Hum, gostoso é esse bolinho É, você tá comendo A profissão já não tá mostrando Nem o que ela tá comendo Tá falando ali É o mesmo que você já provou É Provando agora É bom Olha, isso aqui Ó, tá desmontando todo Gente, não É só bagunça pra comer Não, não tem como Imagina você sabe pra comer isso aqui Comendo, ó Um garfo e faca Eu não gosto de comer lanche que faz isso Eu também não Vou comer, lógico Eu já não sou muito fã de comer lanche Normal de hambúrguer Quando ele é muito alto Porque eu não consigo morder Carninha Tudo Esse aí então É um mistura meio de carne sósia com quinoa Eu acho É gostoso? É gostoso Bem temperadinho, tudo Eu não sei também se é assim que come De repente não é assim que come o negócio Será que é mesmo? Não tem que pôr no prato e comer? Eu não sei como é que come Eu acho que não É assim mesmo? É enroladinho? Como se fosse um burrito? É Não é possível que seja assim Por um tutorial na internet de como comer Não faz sentido ser assim Kebab Kebab shwarma Eu não sei se é por causa do que é delivery E aí vai amolecer a massa Mas assim, é gostoso Mas olha como é que ficou o estado do prato Eu achava que a massa era mais grossa Eu comi um pedaço de uma metade Tipo aqueles happy days, sabe? É assim, é um negócio que enche Você vai comer isso aqui Você tá satisfeito Que é bem grande Ó, dá pra ter o tamanho aqui A noção do tamanho Que é o tamanho da minha mão É o tamanho da minha cabeça Eu acho, não é? Ó o tamanho disso aqui É grande E tá bem cheio Você vê que tá pesado Pega isso aqui, produção Bem pesado É, bem chateado Então enche Mas de tudo aqui O mais gostoso que eu achei Foi a limanada Não provei É de que? Liman com alguma coisa específica? Com alguma coisa que eu não sei o que é Mas é gostoso Toma aí Eu não sei se é erva doce Alguma coisa assim de chá Uma coisinha de chá Que tem no fundo Também não consigo identificar o que é Mas é bom Eu adoro essas limonadas Com capim limão Com desmatinho Fica tão bom Bom Eu acho que, olha Por essa esfirra que veio aqui E esse negócio de desmontar inteiro O falafo tá ok Olha Olha Essa esfirra Espirra Molha E aqui o Eu esqueci o nome Kebab Sharma 80 reais Vale isso? Não ia tal 50 tava bem pago Pelo tamanho do negócio Vai encher, vai Mas pelo tamanho do negócio Eu não compraria não Nem por 50 Não compraria? Não Nem por 50? Eu nem provei essa coisa aí Mas eu não gosto de lanche que desmancha Vou fazer o seguinte Praticamente você vai ter que pôr isso num prato E comer de garfo e faca Vou comprar a esfirra vegana normal Que não é de lugar turco Pra comparar Bom pessoal Já pedi as esfirras Que eu costumo pedir Pra comparar Mas eu dei uma consertada Nessa esfirra aqui Que só tinha molho Olha como é fácil Fazer uma esfirra vegana O que eu fiz? Eu só peguei aqui O recheio do Sharma Que tá tudo aqui Que não consegui comer dentro Eu vou comer fora agora E aí eu coloquei aqui na esfirra Agora é uma esfirra Não é difícil fazer Tá vendo? Por que eu não ponho Algum recheinho na esfirra Você quer vender a esfirra Só a massa com molho Ou tá errado? Ficou bom Podia vender a esfirra sim já Prontinho A produção falou Que achou ofensivo Vim só uma esfirra Com um molho Sem nenhum tipo de recheio E colocar lá no cardápio Que a esfirra é vegana É tipo vender o hot dog Sem a salsicha Só o pão e o molho Eu já pedi isso Muitas vezes Em vários lugares Mas hoje em dia é fácil De obter as coisas Se você quer pôr no cardápio Que é vegano Vamos contribuir Pra fazer uma comidinha boa Então Por fim Tô esperando então chegar As esfirras veganas Comuns Pra fazer a comparação Fiquei frustrado com aquela esfirra Tive que pedir Outras esfirras Agora Essa Essa aqui é a doce Não vou nem mostrar agora O motoqueiro Veio tudo de um lado O motoqueiro Veio assim Mas ó Agora são esfirras De verdade Cheirosa Tá vendo Não é difícil fazer esfirra Agora você vem me dizer Que Inclusive Essa aqui É de carne de soja É verdade Super simples e barata Carne de soja Calabresa com queijo Tudo vegano Queijo vegetal com tomate Quatro queijos vegetal Frango com queijo também É tudo vegetal E Essa aqui tá bonita Viu Não vou nem tirar Mas ó que bonita Agora sim Não veio revirada Não veio revirada Mas agora sim Tá vendo Dá pra fazer Agora você vem me vender Só a massa da esfirra Com molho em cima E me falar que a esfirra é vegana Eu acho que se a pessoa Não consegue fazer Uma básica Assim De carne de soja É melhor não fazer Nenhuma E falar que não tem opção Vegana Do que com uma massa Com molho de tomate Que eu me senti ofendida Certo Bom Agora a gente vai comer Essas aqui né Deixa eu só Morder uma aqui ó Só pra mostrar Como é gostosa Quer dizer Espero que esteja gostosa né Hum Tá boa A gente nunca pediu Esfirra nesse lugar Mas já pediu pizza Então eu sei que é bom Porque a pizza é boa Na verdade É bom lembrar né Primeira vez que eu Tô comendo essas esfirras também A gente só já comeu A doce de lá É Mas é boa Também não é muito difícil Ficar melhor que aquela Que é só A massa com molho né Mas tá bem gostosa Essa aqui Vamos comer isso agora E acho que vai encher agora hein Espero que vocês tenham gostado Dessa minha experiência Não muito boa Com a Com o delivery De comida turca Deve ter que ir pra Turquia Agora pra comer de verdade Em São Paulo A produção falou Que deve ter Algum restaurante grande Turco Com uma comida boa Que tenha opção vegana também Ah eu imagino que em São Paulo Deva ter de várias Regiões assim Várias etnias né Acho que esse vídeo Vai ficar por aqui Porque eu não vou mostrar Provando todas as vezes Porque esse aqui É normal Deixa o seu like A se estávamos nos vídeos do canal Até o próximo vídeo Tchau Tchau